O Bonde das Maravilhas Ela chama a Carol do Pomposão Corabunda no chão, vai Corabunda no chão, vai Corabunda no chão, vai A pedido dos novinhos Ela vem representando Vem Caísa Maravilha Bum, 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 girando Bum, 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 girando Bum, 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 girando A Kate no aquecimento Ela vai te hipnotizando Vem a Kate Maravilha Divisando, divisando Divisando As irmãs metralha Vem lançando um jeito novo Fica de perna pro alto Paixona Tim de oito Paixona Tim de oito Paixona Tim, paixona Tim Paixona Tim de oito Paixona Tim de oito Paixona Tim de oito O bonde das maravilhas é a nova sensação E pra que pra começar a chama Carol do Pampozão Corabunda no chão, vai Corabunda no chão, vai Corabunda no chão, vai A pedido dos novinhos Ela vem representando Vem Raiza Maravilha Bum, 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 girando Bum, 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 girando Bum, 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 girando A Kate no aquecimento Ela vai te hipnotizando Vem a Kate Maravilha Deslizando 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 As irmãs de metralha Vem lançando um jeito novo Fica de perna pro alto Paixona Tim de oito Paixona Tim de oito Paixona Tim, paixona Tim Paixona Tim de oito Paixona Tim de oito Paixona Tim de oito Paixona Tim de oito